Sérgio Cacilva, vivo no salão! Sérgio Cacilva, volta, volta por você, esse seu namor, fica no peito, deixa lá desse sangue, e volta por você, esse seu namor, sai do que é o meu amor, Tira o Ferro, Vivo no Salve, ainda me ama, ainda me ama, ainda me ama, ela me ama, Cidade inteira, sabe o que tu quer, vai dar pra minha cama Deixa-te entrar na pontinha, fala do mesmo Tipo Repata o cara, fala Tá, 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 tá Cidade inteira E para de cedo a mais, para de cedo a mais Vota a série, brigadão na mulher Tá, 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 tá E antes de me ir, na com saudade de mim Saudade do meu peito Esse seu namoro Fica morrendo Deixa não descer sujeito Bota no picanhaço Chão Esse seu namoro Deixa não descer sujeito Bota o temperador Mãe Sabe de tudo Se ela me ama Diz aí Tu ainda me ama Se ela me liga Porque ela me ama Se ela me ama Sabe o que tu quer Jata pra minha cama Deixa de drama, meu amor Ah, se ela me ama Sabe o que tu ainda me ama Se ela me ama Porque ela me ama Sabe o que tu quer Roda pra minha cama Deixa de drama Oh, oh, oh 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 Se ela me ama Se ela me ama Se ela me ama O que tu quer A torcida do Cruzeiro Cadê você? E você me ama Quem gostou com as barulhinhas Obrigado